Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Um lutador de MMA de 20 anos morreu no hospital depois de 4 paradas cardíacas. Ele participava de uma competição para amadores neste sábado. Juliano Couto tem os detalhes. Olá, Gabi, é isso mesmo, bom dia para você. A gente está aqui no centro de Manaus, bem em frente à Casa Noturna, onde aconteceu a competição esportiva. A gente tem ali ainda, inclusive, a placa do Remulus Fight. O Matheus Fernandes, de apenas 22 anos, acabou morrendo na madrugada deste domingo, quando participava desta competição esportiva. O sonho dele era se tornar um grande lutador, ele estava começando no esporte ainda. Aqui é um esporte amador, na verdade, um campeonato amador que acontece aqui nessa casa noturna. O Matheus recebeu os primeiros atendimentos médicos no momento em que ele caiu no ringue. Ele recebeu dois golpes fatais, um na cabeça e o outro na nuca. Ele foi atendido por um enfermeiro que trabalha aqui na casa. Em seguida, ele foi levado para um serviço de pronto atendimento, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas acabou sofrendo quatro paradas cardiorrespiratórias e ele não resistiu e acabou morrendo. Ele é do município de Manaquiri, na verdade. O corpo dele já foi levado ao município de Manaquiri. A polícia está investigando esse caso justamente por não ter aqui do lado de fora uma ambulância que pudesse prestar aí os primeiros atendimentos. Eu volto com você aí no estúdio. Que triste. Obrigada, Juliano. E olha, neste sábado, um incêndio destruiu uma casa e comprometeu a estrutura de outra na Educandos, Zona Sul de Manaus. As casas atingidas são da mesma comunidade onde cerca de 600 famílias ficaram desabrigadas depois de um incêndio de grandes proporções em dezembro do ano passado. Fogo começou por volta das 8h30 da noite nesta casa de madeira, que fica no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Olha, não falei? Tá vindo. As chamas se espalharam rapidamente e de longe se via o clarão na comunidade. É, na principal, né? Por conta do risco de curto-circuito na rede elétrica, o abastecimento foi interrompido na área. Com medo que mais casas fossem atingidas pelo fogo, moradores tentavam por conta própria combater as chamas. É claro, é claro aqui, é desse aqui, ó. É claro, é claro aqui, é desse aqui, ó. É claro, é desse aqui, ó. É claro, é desse aqui, ó. Canos do abastecimento de água foram cortados por populares para manter úmida toda a região. O pânico tomou conta das pessoas. Quem morava perto retirava às pressas seus pertences e fugia do fogo. Então, a gente saiu todo mundo correndo para fora. Quando a gente saiu para a rua, o fogo já estava alto. O fogo foi controlado em menos de uma hora. Apesar da rápida resposta do corpo de bombeiros, esta casa ficou totalmente destruída. E uma segunda também foi atingida pelas labaredas. Nós tivemos um tempo resposta de seis minutos. Dez viaturas, sendo seis de combate a incêndio e mais quatro de apoios. E 20 homens para combater este sinistro. A polícia também foi acionada e logo toda a área foi isolada. Ninguém entrava ou saía dos becos e vielas. Apenas os bombeiros e voluntários. Nós pedimos realmente que a polícia militar também vença para cá para evitar realmente saques nas residências. Graças a Deus foi controlado logo de imediato. Apenas uma casa perda total e a outra parcial. E a polícia está em toda a área aqui para evitar realmente saques dessas pessoas que estão tentando se aproveitar da desgraça dos outros. A defesa civil chegou em seguida. A gente vai fazer um novo levantamento para verificar a situação da estrutura das residências aqui no local e fazer o atendimento às famílias que ficaram vulneráveis por esse incêndio. Em dezembro do ano passado, a mesma comunidade foi atingida por um incêndio de grandes proporções que deixou 600 famílias desabrigadas. Ninguém ficou ferido no sinistro deste sábado. Autoridades investigam que deu início às chamas. Que bom que ninguém ficou ferido. Ontem, nossa equipe foi conversar com as vítimas desse incêndio. A defesa civil informou que as famílias foram cadastradas para entrarem em processo do recebimento de auxílio aluguel. Se a gente demorasse mais um pouquinho para abrir a porta e ver o fogo, a gente não tinha conseguido sair de dentro. A gente ia ficar aí dentro. Porque só não pegou mesmo, porque os vizinhos jogaram bastante água. A Chaliane, o marido e os quatro filhos moram há dois meses nesta casa, que fica nos fundos da residência de madeira que pegou fogo. Segundo informações da defesa civil do município, o incêndio pode ter sido provocado por um curto circuito. Exatamente nesta casa, onde tinha uma família com seis pessoas. Só que cinco delas haviam saído para uma festa. Ficou apenas uma. E foi ela, que desesperada com o que estava acontecendo, que gritou e pediu socorro. Desesperado, já gritando fogo, fogo. Aí foi quando meu genro correu para lá para tentar socorrer ele, entendeu? Segundo os moradores, a casa foi cedida por um parente da família. Eles estavam há pouco tempo no local, tinham vindo da outra parte do bairro, onde aconteceu um incêndio em dezembro do ano passado, que atingiu cerca de 600 casas, deixando 700 famílias sem moradia. O fogo também prejudicou duas vizinhas. Uma delas é essa estudante do último período de odontologia, que perdeu móveis e também parte dos livros que tinha acabado de comprar. Muito, muito triste. Muito, muito triste mesmo. Você constrói, você guarda, você junta dinheiro. E é muito rápido. Não tem como tu agir, tu nem pensa direito em pegar as coisas e correr, sair. Muita gente. Ajudou ainda, quebraram os canos. Acho que a comunidade ajudou muito. A outra é a casa de alvenaria da dona Cíntia, que preferiu não dar entrevista. Neste caso, há o risco de desabamento. Iremos fazer outra vistoria na manhã de terça-feira, que é quando passa 72 horas e a estrutura já vai estar fria, para que a gente veja as patologias que vão ficar permanentes na estrutura de concreto armado. A Defesa Civil informou que as cinco famílias que moravam nas três casas foram cadastradas pela CEMAG para entrar no processo do recebimento de auxílio aluguel, colchões e cestas básicas. O próximo passo só poderá ser dado após a perícia. Posterior à liberação da Polícia Civil é que a gente vai poder liberar aqui o proprietário a mexer aqui no local e a Prefeitura vai dar o auxílio aqui para tirar os entulhos aqui do local. Um homem de 31 anos com deficiência intelectual morreu na tarde deste domingo durante um incêndio na casa dele, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações dos bombeiros, a vítima estaria sozinha em casa e teria ficado trancada no quarto no momento do incêndio. A princípio, o corpo de bombeiros acredita que o sinistro tenha começado no ventilador ou no ar-condicionado do quarto, mas as causas ainda vão ser investigadas. A seguir, engenheiro elétrico cria cadeira de rodas para animais com problemas de locomoção. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto